Oi Lucas do Futuro, sou eu, o Lucas Criança. Eu tô em casa há o maior tempão agora e tô aprendendo um monte de coisa e brincando muito também. Teve a montanha russa com a mamãe e o dia de cortar o cabelo do papai. É claro que eu fico triste sem poder sair, ver meus amigos. Mas eles vieram no meu aniversário. Na hora da aula, eu sinto muita falta da escola e dos professores. Você ainda tem saudade aí no futuro? Será que a gente é mesmo muito diferente depois que cresce? Ou será que dá pra crescer e continuar sendo um pouco criança? Globo, o canal infantil da Globo. Tchau.